Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers Galera, isso aqui é um aviso rápido pros fãs de Forza Tava dando uma olhada aqui, porque eu tava juntando os rewards pra ver se eu pegava, né Uma versão aqui do Forza, porque ele vai sair da loja, pros desavisados ali Tá saindo da loja da Microsoft, tá galera Então quem não tiver em mídia física Já era, inclusive eu acabei vendendo minha mídia física pro Machado Ponca antes de saber, cara Machado tirou a sorte grande agora Porque agora vai valer uma fortuna a mídia física do jogo, né Então galera, eu tava vendo aqui as edições pra vender E pra mim ia durar mais ou menos até o começo de setembro, né Só que eu fui olhar hoje, galera Se liga aqui, ó Dá uma olhada ali, ó Promoção válida Opa, desculpa Termina em três dias, galera Eu não sei se eu olhei errado quando foi anunciado Mas se eu não me engano, ia até o final do mês Até o começo do outro mês Eles acho que encurtaram o prazo, galera Pra comprar em promoção o jogo, tá Porque ele vai ficar até dia 15 de setembro disponível Desse ano, né 2021 Achei esquisito, viu galera Não sei se tava normal isso Se vocês puderem confirmar aí nos comentários, tá Tá muito esquisito isso Achei muito estranho E aqui tem as três versões, né galera Essa aqui é a básica 49,75 E eu saí dos coisas Essa aqui é a edição Bom, vamos pra edição de luxo A diferença de luxo que eu vi, galera Pra A versão suprema É que a versão suprema Vem acho que 63 carros a mais, galera Você clicando aqui nela, ó Vocês vão ver aqui Cadê? Peraí Ela vem com esse passe de carros Que não tem no Na edição de luxo Nem na edição mais barata, galera Isso aqui é mais pra quem é fanzaço mesmo, ó E aqui nos detalhes, galera Ó 63 carros novos a mais Isso aqui é pra quem é fanzaço de Forza mesmo Quem tá afim de pegar Ou quem gosta, né Do jogo Tanto que principalmente Nos consoles de nova geração, galera A partir do One X Eu tinha um One X Ele rodava absurdamente lindo A 4K60 Então no Series Tanto o S quanto o X Deve tá rodando divino, cara Eu não tenho pra testar Mas ele tava tá rodando muito lindo Vocês tão vendo aí os trailers de fundo, né Pra não ficar parado nessa tela aqui com os valores Mas eu recomendo, galera Pega pelo menos a edição padrão dele Talvez Não posso confirmar, galera Talvez ela possa ser dada no começo dos De setembro no Games with Gold Como aconteceu com o Forza Se eu não me engano foi o Forza 5 que foi dado, né Não lembro se o Se o Forza 6 foi dado Eu não lembro Teve um Forza que foi dado, galera Então é a daquela Não sei se vale a pena arriscar, tá ligado? Porque se ele for dado no Games with Gold Só vai valer enquanto você for assinante, né Se você cancelar a assinatura Você não vai ter acesso ao jogo Se você assinar de novo Você volta a ter acesso ao jogo Mas vai de gosto, galera Ele tá variando de R$49,75, né Pra edição padrão A edição de luxo R$62,25 Vem um pacote de carros Do Velozes Furiosos 8 E... galera E a edição suprema, né Que vem aqueles 63 carros a mais Sai por R$77,25, galera Então tá aí o aviso dado, galera Espero que quem for fã Corra pra pegar o seu Ou paga pra ver, né Esperar chegar assim Vai sair na Xbox Na Live Gold Eu duvido Mas vai que a gente dá essa sorte Então é isso, pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço a todos Oh gamers Música 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 Música